Você acha que ela vai me reconhecer nessa máscara que você chama de cara? Digo, ela é um pouco expressiva, não é? Henry, tranque esta porta. Somente eu e Robin podemos entrar. Tudo bem, pai de cérebro? Adorei o seu cantinho aqui. Acho que meu coringa teria gostado também. É o tipo de lugar em que ele viveria. Eu é que não vou chegar perto da Bell. Ela é doida. Ela pulou do Hudson e arrancou um dos olhos dele da frente de todo mundo. O que Arlequina fez? Nada, vou te falar. Se alguém... O que Arlequina fez? É isso aí. É melhor você correr. Você nunca vai passar por mim. Espere aqui, Robin. Vou me posicionar atrás dele. Vamos derrubá-lo mais rápido se trabalharmos juntos. Quando eu participo? Ao ver, você saberá. Você demorou bastante. Estava testando o seu autocontrole. Eu passei? Precisa de prática. Vamos. Nada, bossa. Vamos para um lugar seguro. Você está brincando? Eu quero assistir da primeira fila. Se algo acontecer com ela, Arlequina mata vocês. Isso. Ele está certo. E quando o Batman souber como você me tratou, vai te dar uma surra. E em você também. Bom, acho que em você não. Mas você sim, com certeza. E você... Opa. Bem, isso deixa a situação meio empatada. Enfim, quando ele der um jeito em vocês, Maness, nós teremos esse lugar só pra gente. Então, deem-o fora daqui e deixe ele mostrar o quanto me quer. Ouviu a moça? Vamos. Caramba. Ela não precisava matar ele. E eu pensando que tudo ia ficar mais calmo sem você. Não terminaram ainda, Maness? Ela está presa e bem protegidinha. Aquela garota é importante pra mim e por isso não vou correr riscos. Sou eu quem manda aqui. Quando eu der uma ordem, cumpram! Claro. Em cima, agora. Avisa o momento de atacar. Certo. Você viu? Ela tirou no dom. Como se fosse engraçado. É... A moringa tirava na gente. É... A morra da cara! Batman! Batman! É você? Esses idiotas querem derrubar a gente. Tentei explicar todas as coisas dolorosas que você vai fazer com eles, mas... Bem... Acho que eles são masoquistas. Aproveite! Rapazes! Não é porque o morcego não vai fazer picadinho de vocês. E vocês não precisam evitar. Quero que ele esteja todo sujo de sangue quando for me salvar. Sangue de vocês, é claro. Vai ficar ótimo na roupa dele. Ele subiu! Ele tá em algum lugar por aqui. Oh, ele já... Olha ele lá! Ele... Não! Não! Ele está eliminado no primeiro episódio de Batman Resgata Indigida. O que esse desempenho não vai virar um livro. Ele tá no grande salão. Olha, moça, que no querido do show que viveu, os capangas seriam muito melhores. Mais burros, mais lentos, duas vezes mais pedrosos, quatro vezes mais destrutíveis. Você sabe disso, não é? Diz que sim. Essa mina é pior do que o outro. Aquele é o Robin. O Robin tá aqui? Tá rápido. Matem esse pirrado. Segura a pele, bisbiroteiro, agora. Já fui. Deixa a gente em paz. Agora eu vou arrancar seus medos. Estão parados esperando o que? Entrem lá e ajudem esses idiotas. Você ouviu o Arlequino? Encontra um Batman e mata ele. Sem problema. Tá escutado, ou bate aberração? A gente vai te pegar. O chefe melhor. O chefe maníaco e assustador. Que controle as coisas e não tenha medo de torturar as pessoas. Pena que torço pro morcego, né? Olha, essa tal de Arlequina, ela não tem chance aqui. Ela tem potencial, mas dá pra ver que nasceu pra receber ordens. Aposto que ela vai melhorar se tiver alguém dizendo que é verdade. Quem torturar? Quando calar a boca? Ups! Lá se vai mais um. Oh, morceguinho. Você tenta agir como quem não se importa, mas aí você vai. Faz uma gentileza como bater, enforcar e torturar todos esses idiotas só pra me salvar. Deixa pra lá. Esse cara apagou. Vamos em frente. Nada disso. Vocês estão bem. Não tem problema em fazer comida de consigo, então, meu. É perigoso, mas antes preciso liberar a sala. Ah, morcego. Você tá sendo cruel. Tá assustando ele. Tá machucando ele. Adoro. Rapazes, eu provavelmente deveria ter apoiado mais vocês. Foi o resgate tanto de verdade. Só que, vocês sabem, eu não queria ser resgatada. E boa parte de vocês tá a caminho da união. Destruí todos. Hora de pegar a senhorita dela. Batman é todo meu! Passarinho idiota, destruidor de lares! Acho que ela arrancou metade da minha cara. Seja honesto. Como é que tá? Ilustra a sua lentidão. Vamos lá. 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 Este Robin de agora é uma bela evolução comparado com o outro morceguinho. Aquele tal Jason Todd? Ah, um chorão. Sempre reclamando. Nós dois estamos melhor sem aquele perdedor. Não confia nesses coringas falto. Então, o que temos aqui? O coitadinho do Batman sozinho. Quer acabar com isso? Venha me encontrar. Esqueça. São, é só você e eu. Ah, que chadice. Ele está interessado em brigar? Não posso usar o sintetizador de voz com os homens da Arlequina de olho. Os homens da Arlequina não podem me ver dando a ordem. Gente, alguma coisa criativa? Divertida? Mostrarei o que é divertido. Dois punhos divertidos. E depois será com você, Carisma. Vou te bater tão forte que você vai poder cantar pela nuca. É mesmo, durão? Bom, primeiro, você precisa me encontrar. Depois, vamos falar na verdade. Você está com a data de validade meio vencida, né? Quem você pensa que soube? Abra o portão! Eu não entendo. O que tem pra entender? Só abre esse portão. Tá. Mas isso não parece certo. O que pode mandar aqui? Não pode. Esquece esse. Olá? Tem alguém aí? Jason. Pensei que estivesse morto. Batman. É você? O Batman não veio te salvar, Jason. Ele virá. Já faz seis meses, Jason. Acho que é hora de encarar os fatos. Vai se ferrar. Assim é melhor. Agora você parece mesmo discípulo do morcego. Não que isso seja bom pra você. Por que não me mata de uma vez? O quê? Não, não, não. Eu não vou te matar. Pelo menos não agora. Você é o meu ajudante. Imagina só. Eu e você, andando pelas ruas, começando brigas, atacando os mais fracos. Uma dupla dinâmica de verdade. Igual ao morceguinho com o menino novo dele. Ele não faria isso. Você acha? Então, este não é o Batman? Estranho. Eu poderia jurar com essas orelhas ponturas. Eu não queria te mostrar esta foto. Não queria mesmo. Mas, era o único jeito da sua ficha cair. Eu sei que isso dói. Mas, às vezes, a crueldade é um ato de bondade. Você está bem? Estou bem. Vamos pegar o próximo. Agora sim. A luta do século. Está pronto para aprender, morcego? Por onde quer começar? Que tal uma aula de como levar uma surra bonita? Não vai falar nada? É do tipo durão e quieto? Bem, vamos ver se dá para mudar isso. Vou te fazer pedir misericórdia. O que foi? Está com medo? Está com medo de me enfrentar sozinho? Está pronto, Batman. Vai morrer, Batman. Aguenta ali, Batman. Vamos atacar. Levanta logo. Você ainda não termina. Está pronto, Batman. Levanta e luta. Eu tenho sonhado. Levanta. Vamos, Batman. Vamos atacar. Vamos atacar juntos. Vamos atacar juntos. Volta para a luta. De pé. Está pronto, Batman. Isso não é nenhum trem, Batman. Levanta. Ele não vai dar nada. Vamos antes. Não deixe de bater. Obrigado. Quebrar ossos é divertido. Você ainda não terminou. Aqui vai. Volta pra luta. Você não vai machucar o Bolinhas. Você está bem? Já viveu. O Bolinhas vai fazer você pagar. Vamos, precisamos pegar ele. Vão se arrepender por mim. Quase senti essa. Ele já acabou. Bom trabalho. Você foi muito bem agora. Estou impressionado. Pode carregá-lo. O que esse cara comeu? Um carro? Vou levar esse cara de volta pra cela. Alfred, estamos quase acabando e precisamos compensar o tempo perdido. Prepare outra melhoria para o carro. Sim, senhor. Por favor, escolha o que deseja. A versão 4 do gerador de armas aumenta a capacidade máxima da sua arma secundária. Excelente, senhor. Com isso, no batimóvel, o destino dos tanques da milícia será o ferro velho. Então, o velhaco falhou. Que surpresa! E qual era a surpresa aqui? Até parece que aquele resquício de músculos conseguiria alguma coisa contra você. Você está pronto, morcego? Já pode vir aqui me curar. Eu tenho alguns jogos maravilhosos que você vai adorar. Eu vou explodir sua cabeça! Eu sei que você está aí. Qual o problema? Essas bolas machucam? Eu preciso esperar ele estar em posição para detonar o explosivo. Vamos, aberração! Preciso escolher um local para dar uma ordem. Eu vou explodir tua cabeça! Eu preciso esperar ele estar em posição para detonar o explosivo. Preciso escolher um local para dar uma ordem. Ocupado demais, não vai ouvir minhas ordens. Vamos, aberração! Eu vou explodir tua cabeça! Sai e me enfrenta, Padma! Se o atrair para perto da parede, poderei imobilizá-lo com uma carga explosiva. O sintetizador de voz pode funcionar. Antes de dar uma ordem, preciso escolher um alvo. Tem algo estranho com aquela parede. Vai dar uma olhada! Claro! Eu sei que você está aí! Ah! Olha só, o que temos aqui? Acorda, Dorminhoco! O que houve? Acha que eu vou te machucar? Por quê? Eu não sou o vilão aqui, não. Eu não sou mesmo. É o Batman! Ele abandonou você como se você fosse um bichinho qualquer. Posso ficar com ele, papai? Ah, por favor, por favor, por favor, por favor! Eu vou cuidar bem dele! Eu faço tudo por você, princesa. Mas todos precisam saber que ele é seu. Não queremos que ele volte pra cá, não é mesmo? Não, papai. Eu vou cuidar dele pra sempre. Não, não. Por favor, por favor, não, não! Tudo bem? Parece assustado. Estou bem, Jaze. Tim. Você não faz isso há um tempo. Não sei... Vamos. Desculpa, morceguinho. Eu tava planejando um dueto pra gente. Será que o passarinho pode esperar aqui enquanto fazemos um som juntos? Que tal tentar o teclado? Não posso dar uma ordem sem antes. Esta fechadura é mecânica, não tem componentes digitais. Não vou poder usar um invasor remoto. Heli, preciso da sua ajuda. Mas é claro, o que quiser. Preciso das imagens da câmera de segurança do palco C. Pode usar o computador daquela sala pra me enviar. Tudo bem, vou tentar. Mas eu não sou muito bom com computadores. Pode isolar os dados usando o painel à direita. Passe seu dedo pela tela até... Tipo assim? Ah, mas é uma tecnologia muito... interessante. Beleza, já consigo ver a câmera. Agora selecione os dez últimos minutos de gravação e... Pronto. Estou vendo. Obrigado, Henry. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Batman, por favor, me ajuda. Aquela tal de Arlequina e seus capangas estão tentando entrar aqui. Eu nem imagino o que ela vai fazer comigo. Fique calmo, Henry. Estou a caminho. Robin, espere aqui com o infectado. Seguirei e cuidarei dos homens da Arlequina. Música cativante, não é, morcego? Sabe, um dia eu já tive a voz de uma soprano. Quer dizer, as cordas vocais dela.